Salve gente tranquilo, eu sou o Dragto e aqui pra começar mais um vídeo rapaziada Hoje estamos aqui, eu e o Kratos porque a gente vai fazer uma aposta no Minecraft, tá ligado? Estamos aqui hoje para jogar anime do universo, tá ligado? Um mapa de portal, onde basicamente atrás desse portal vai ter um baú com um modo, tá ligado? A gente quebra e pega um modo que tá no baú e tira um PVP Então a gente não pode escolher o modo errado, no caso o portal errado porque senão vai dar ruim, tá ligado? Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele likezão que é bastante importante e se inscreve aqui embaixo também E aí, Kratão, suave? Drank, posso baixar uma coisa pra você, mano? Pode baixar uma coisa pra mim? O que você quer baixar pra mim? Não, cara, eu quero mostrar uma coisa pra você, mano Ah tá, pode falar Olha aqui, ó Pelo poderes do Quarteto Fantástico Eu sou o Tocha Humana Mano, por que você corre rápido, viu não? Não sei Tá, mas por que você tá o Tocha Humana, sendo que eu tô com a camisa do PSG, mano? Mano, PSG, velho PSG, mano, Neymar, camisa 10 Atrás da minha camisa tem que tá drunk, senão eu não jogo Tá, Kratz, eu vou te dar as espadas pra gente tirar um PVP, tá ligado? Então toma aqui as espadas, ó, toma aí uma Porque a gente vai tirar um PVP pra ver quem ganha Um, dois, três, valendo Ah, não Ah, não fez isso não, de novo Ah, não, não, não Toma! Respeita, pato Não, 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 calma Não ganha roubando, não ganha roubando Vamos, vamos, vamos de novo, vamos de novo Ah, meu Deus Acho que não gravou Calma aí Ah, tá Calma aí, calma aí, ó Chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR Apita o VAR, impedimento Vai, vamos, três, dois, um, e valendo Opa, opa E aí, Kratz, você vai clicar? Como é que é? E aí, Kratz Nossa, mais uma Não, 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 vamos falar a verdade É que tipo assim, aquela primeira ali Eu ia falar três, dois, um, zoando, tá ligado? Pra te bater Porque eu sabia que você ia ficar bravo se eu falasse se eu te ganhasse, tá ligado? Então só foi no meio Então essa aqui valeu Tá bom, tá bom Ok, mais uma pra desempatar Não, mais uma, tá, um a um, então, vai Tá, um a um Um a zero pra você, porque aquela lá não valeu, tá ligado? Pra mim, no caso Sim, verdade Pra quê? Um, vai, três, mas não valendo Não, você tá pegando fogo, eu tenho que ser justo Ah, vou ser justo Tá, tem que, eu já parei de roubar, Kratz Ah, sim, com certeza, mano Vamos lá? Vai, três, dois, um, e... Ah, quer me dar crítico? Quer me dar crítico? Quer me dar crítico? Mas você não clica contra mim, Kratz Então eu sou o primeiro Então vamos lá naquele jeitão, Kratz Porque hoje o desafio é quem... O quê? Vem cá Oi, tô aqui Nossa, que bosta, velho Veio bosta, veio bosta Olha aqui, olha aqui, minha mão Meu Deus Olha, ó Uh, peguei um modo bom Então, Kratz, o que acontece? Quem perdeu hoje dá o PC pro outro Beleza Beleza? Você vai acertar? Vou Vai sim, você acha que você vai ganhar? A gente tem uma certeza Tá bom E aí, vamos lá Vamos lá Errei É com espada, né? Não, sem espada Três, dois, um, e valendo Nossa, one for all, velho Mano, você me dá muito dano One for all é muito forte Você me dá muito dano Eu matei Nossa, one for all é muito forte É novo, né? É novo, é novo, é novo Caraca, é muito louco, velho One for all Sabe o que tem que mudar agora, Kratz? O que? Tirar o modo ou tirar o efeito, tá ligado? Pra não ficar tirando o efeito Verdade É nóis tirando o efeito, tá ligado? Tipo, você tirar o modo e tirar o efeito junto Então, eu ganhei 1x0 pra mim E eu sou rosa Ah, não, vou querer rosa Rosinha, valeu, amarelo Vamos ver se rosa vai vir bom Ah, veio bom Aí Verdade, veio bom pra mim também E aí, o que você veio? Bom, e aqui o Gojo Maroto E aí, 3, 2... Calma aí, amigo, calma aí, amigo Não vou te bater, não Já tô longe de você Não vou fazer mais, senão Que você fica chorando, tá ligado? Aí você é chorão Você é meu pato Aham, tá bom Vai Vamos? Vai, ó 3, 2, 1, galera Aí, você nem fala, né? Aí, ó Tá vendo como é que você é? Tá vendo? Ah, é claro Tem que ser ladrão contra o ladrão, né? Nossa Como é que você se acertar, mano? É o que eu tô no game mod Ah, tá Faz sentido Nossa Você tem regen, esse mod, é seu? Sim, 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 sim Muito Ah, por isso que você tá bugado Mas eu não tenho regen Não Mas eu te dou dano? Óbvio Você tá me matando Matei Ah, achei injusto Alguém vai perder o PC aí, né, Kraton? Ah, achei injusto, mano Não dá Tá 2 a 0 e... Ok Roxo Ô, louco Roxo é a cor da sorte Eita Roxo contra azul E aí? Roxo é minha cor, mano Roxo é minha cor Azul ganha Eita, amigão E aí, Kratos? E aí, Kratos? E aí, mano? Vai me matar, né? Ganhei E aí, galera Ganhou a primeira A terceira Aí não, né? Boa Vamos lá? O que você pegou? Ah, Ackerman E aí? Peguei o Drank Ackerman E você? O que eu peguei? O que eu peguei? Casuando 3, 2, 1, valendo Ué, né? Se não ia assim, hein? Ué, você não consegue fazer nada contra mim, véi O que adianta? Tá bom, mano O que adianta? Você não consegue fazer nada Você não vai nem clicar contra mim, véi De jeito ou de outro Aaaaaaai Ai, ai, Kratos Acho que tá na última rodada Ganhei, ganhei, ganhei Tá na última rodada, Kratos E aí? Algo quer dizer? Tá bom, vamos lá Tenho Verde Verde Vermelho Ah Ah, que merda, nossa Ah, nossa Peguei muito merda, véi Peguei essa Nossa, mano Não é isso? Nossa Quero só ver, mano E você? Oh, peguei a cura Ah Peguei Ah, não, véi Isso aí Não roubar aqui, não Aqui, roubar aqui, não Ah, isso aí é Ah, toma, Drankão Morreu, moleque Nossa senhora É, sem chance, Kratos Então, você ganhou Tá ligado? Então tá 2x1 Eu acho 3x1 3x1 Tem uma última Ué, não tem última, não Que última? Quer botar Quer atirar o PP? 3x1 Quer atirar Quer botar nossos modos aí? Modo forte? Vá, vamo, vamo, vamo Pra mim então Botei aí, dois modos Põe dois modos seu aí Que você gostou Tá Eu não vou pôr up-up, né Porque, né Senão Acho que É, se eu não vou botar Agulho Que eu também Tá pegando também Tá Olha a espada do A Yoro Do Mihawk Que da hora Você botou? Botei Tá, 3x1 Já que eu fui primeiro Eu começo Foi Eu sou Eu vou ver Uh, peguei um manto bom Ah não, de novo Que aí? O Amphoral, quer ver? Ah Que menino Ah, então vamo ver quem vai ganhar Óbvio Quem vai ganhar Eu Vamo lá então Vamo? Vai, pode contar 3, 2, 1 E valendo E aí, ô Pula, pula Caraca Você corre muito Deixa eu ver Tá aqui, vem cá Ué Ah Tá correndo Aí, peraí Laguei Calma, laguei Laguei Calma, calma Calma Tá bom Calma aí Lagou, velho Vai cair do mapa Quer ver? Laguei Ó Voltei Ah, olha aí Mano Que cara Ah, véi Ganhei agora Ganhei, ganhei, ganhei Você tirou meus efeitos Não, porra Oxi Não tirei não Não tirei não Não tirei não Eu só laguei, véi Você tirou meu efeito Voltei Eu sei nada Ele mata Mano, o cara é muito sujo Vem cá, vem cá Vamo tirar o leto injusto Vai É, falei do PC, mano Não sei o que, né Nossa, e eu lagado Vem cá, lag O colega E aí Ué, assim é? Ah, você não clica, véi Quer vir aqui? Toma E aí, cara Ah, não dá pra te matar, pô Sua regen é muito alta É, verdade Ah, mano E aí, cara Então você perdeu o PC, mano Não Perdeu sim Por que não? Você morreu? Tá 2x2 Que 2x2? Eu ganhei 2x3, quer dizer? Não, você ganhou 2, véi Cara, eu ganhei do One for All As do Up Up E essa aqui Essa aqui você não ganhou Você não matou Não, quando eu tava com esse modo aqui Não, véi Foi sim Eu ganhei 3 One for All E eu ganhei 1 O Up Up Então Aí o desafio era quem perdeu E dava o PC pro outro E aí? E aí É que tipo Você morreu Outra pra mim, tá ligado? Então a gente tá 3x2, tá ligado? Mano, mas era quem morrer Quem morrer mais, tá ligado? Quem ganhasse mais Tipo, Drunk Pô, tá ligado, né, mano? Mano, você não vai conseguir tirar meu efeito, véi Você tá tentando, véi Morre, mano Você não vai conseguir tirar meu efeito Morre, mano E aí, Crass Mano E aí, tipo A gente vai fazer uma coisa assim Você morreu Tá muito empatado Não, mas eu quero pegar Como é que eu vou pegar esse computador? Aí você morre de novo Aí, pronto Era quem ganhar Não, quem morrer mais Ué Eu ganhei, então Tá falando que eu morri pro Crass Eu ganhei, então Não Como é que eu vou pegar esse computador, mano? Vou ter que ir aí? Ah, vai vir aí no Acre Boa sorte Vou mandar o endereço do Acre Mano Saiado que eu vou pegar, né? Eu tenho que ter um PC pra chocar Tá bom Vem aqui no Acre e pega, então Lembra aquele vídeo que eu falei Que eu mandei o cara? Hã Ele tá chegando Tá bom, então É sério O cara tá chegando aí? Eu vou pegar o computador, tá? Sim Você mora em Alagoas Tá bom Não mora em Alagoas Eu moro no Acre Você mora em Alagoas Não é no Acre No Acre É perto, eu acho, né? Sei lá No Acre Eu moro no Acre Você mora em Alagoas Então, Crass No Acre Dele Acho que sim, mano Porque o cara É o cara que acredita em tudo Tá ligado? Tem que ver como que vai ser Esse negócio Rapaziada Mas basicamente Se inscreve no vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele likezão Se inscreve É nóis Falou, velho Trolei ele Falando que eu vou pegar o PC Do cara, velho Mano Que da hora, velho Ele pensou que ia ganhar de mim Mas não ganha Aí, ó Ai, vai ficar dando barra de mim Então, é isso Então, eu vou pegar o PC